Fala aí galera, beleza? Aqui é o Fire e hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo pro canal aí galera E hoje vai ser um, não vai ser nada não mano, só vou jogar de sniper aqui e é isso aí mano, vou jogar de sniper e pronto Que belo de hitmark, hein? Puta merda, véi Ah, saco, como é que é esse aqui, velho? Porra mano, tá de tiração, né? Velho, nossa velho, eu curti demais essa animação de pistolinha, velho Puta merda, nossa velho, isso aqui é bom pra dar trick, ó Ah, mas não foi, nem bala, nem tiro saiu, tá ligado? Nem tiro saiu, era pra ter saído alguma merda, algum tiro ali Eu tinha postado no nome da comunidade aí mano, né, do YouTube aí, que meu PC tinha estragado, tá ligado? Tinha dado problema lá, sei lá, deu umas panes muito loucas nele aí, formatar ele, arrumar Aí agora eu já tô com o meu PC agora, então eu tô gravando já com a placa de vídeo aqui mano E é muito bom velho, isso é louco, muito bom gravar com a placa aqui, meu PCzinho agora Agora eu vou me editar filé de novo, né velho? Porque no Sony Vegas o bagulho fica insano, né velho? E fica muito bom mano, isso é louco Sony Vegas é outra coisa, né? Antes eu não sabia mexer com essa porcaria, tá ligado? Mas aí eu comecei a aprender agora, então, mano, tá muito melhor pra eu editar os vídeos, tá ligado? Tá muito bom, mano, pena que eu não tô achando os caras, mano E quando eu acho filha da mãe, ele me mata pelas costas, velho, que isso? Vacilão morre cedo aí, meu parceiro Olha lá, porra mano, o cara na escadinha, velho Lixo Olha mano, caralho, eu pensei que eu ia virar o Superman aqui agora, ia decolar Toma, que tiro de dois bonita, meu parceiro, é isso aí, mano Caralho, olha que cara arrombado, velho Olha onde é que esse cara tava, mano Só espero que não tenha um filha da puta aqui Toma essa bala aí, quase na cara, né? Faltou um pouco aí pra sair na cara E toma Vai lá parceiro, eu sei que eu confio em você Vai lá matar essa arrombada aí Da recarregada básica, né? Ah, aqui não, meu parceiro O que vocês ficam moscando aí, ó Enquanto eu meto bala nos caras, velho Isso aí, vocês moscam e eu arrebento Meu parceiro tão lá matando ele Mano, não é possível, o respawn mudou de novo, velho Puta Que pariu Olha onde é que tá esse filho da puta Como é que esse cara, mano Que ódio Vamos lá, galera Caralho, já pegou Que foda nos carinha ali Que já deixou os caras tristes Caralho, por que não aparece um otário Pra me fechar um quad, velho? Não apareceu ninguém pra me fechar o quad É isso aí, velho Lindo, lindo Ah, não Esse é um clip mó foda, velho Era me ter feito isso com a pistolinha, ó Quando a gente pegar um quad, velho Nossa, essa animação é muito sinistra, velho Na moral Mano, eu amo essa animação, velho Ela ficou muito foda, velho E tem um cara aqui, velho Ele tá aqui embaixo Filha da puta Que que eu... Mano Eu subi em cima de um bagulho ali, velho Isso aí O respawn virou com eu lá Caralho, velho Que azar O cara tava recarregando o cantinho Ai, velho Deu muito azar desses caras É muito azar, velho Por isso que eu fico puto Tem hora que acontece isso comigo, velho Tô bem tranquilão lá recarregando E pimba Parece os caras no respawn, tá ligado? Mano Que tiro foi esse? Que tiro foi esse, galera? Como é que não pegou essa bala, velho? Ah, não, velho Eu demorei Eu mosquei pra caralho Que isso Tem hora que eu me embanano, tá ligado? Com o sniper Ai eu erro muito a kill Que era pra me acertar, tá ligado? Não é isso É tranquilo Relaxa Relaxa que nós mata Pena que o cara veio aqui, velho E matou nós Lá em cima agora não tem ninguém Os caras tão aqui Nossa, velho Que bala foda Cê é louco? O Fire imitou ali Esperando os caras brotarem ali de novo, né? Essa localização aqui é muito boa Esse lugar aqui é muito bom, velho Esse lugar aqui cê pega É, respawn dos dois lados aqui, ó É o melhor lugar pra cê pegar respawn Aqui e lá, ó Meu parceiro vai morrer ali, ó Eu fico com esse lado aqui, ó Vamos lá, gente Vamos lá, respawn Tô confiando em você, respawn Ganhei Me tapou Já acabou a partida, velho Que foi muito rápido essa E vai ter sido meu final Que o Khan, né, velho Que infelizmente Era pra mim ter Fazido animação lá, pelo menos Teria sido muito foda, velho Olha aí que foda, velho Olha a pimba Pimba Deixa eu ver se tinha outro cara, velho Não tinha outro cara, não Era só três mesmo Tinha passado nenhum mesmo Caramba, velho Que foda Então é isso aí, galera Espero que você gostou desse vídeo Então deixa seu like aí, beleza Se inscreve no meu canal Se você não for inscrito Valeu, falou e é nóis Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau